Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui. Bom, muita gente pediu e agora a gente vai falar um pouquinho sobre CIPOC. Na realidade, CIPOC não tem nada de difícil, tá? Eu vou mostrar uma planilha para vocês na realidade, mas antes eu gostaria de delimitar algumas informações aqui na nossa Expert. Então, CIPOC, até com uma caneta verde aqui, acho que eu estava gravando alguma aula com essa caneta. CIPOC, tá? O que significa? Na realidade é o acrônimo de algumas palavras em inglês, tá? Que seria Suppliers, ok? Suppliers são os nossos fornecedores, eu tenho os inputs, bacana? Eu tenho Process, eu tenho Outputs e eu tenho também os Customers ou também em algumas bibliografias aí vocês vão encontrar como Consumers, beleza? Que são os consumidores de informações, tá? Carlos, vamos lá. Suppliers são os fornecedores, inputs são as entradas, processos, como o próprio nome diz, são as etapas, processos envolvidos, outputs são as saídas desses processos e os consumidores ou cliente final que vai consumir essa informação. Qual que é o interessante de um CIPOC? Quando a gente visualiza um CIPOC na prática, né? Ele tem uma cara semelhante a essa, tá? A gente coloca aqui as informações, tá? CIPOC, é simples assim. As etapas do processo, então eu já tenho o meu processo mapeado ou eu vou mapear o meu processo usando CIPOC, não tem problema nenhum, tá? Eu vou colocar aqui cinco etapas, beleza? E aí eu começo a me questionar, que informação ou que matéria-prima ou o que que eu preciso na realidade pra praticar esse processo? Aí eu vou começar a listar essas informações aqui, tá? Ou produtos, serviços, enfim, o que você quiser. O que na realidade é necessário pra praticar essa etapa aqui, tá? Depois eu pergunto, ok, mas quem me fornece essas informações? Aí eu tenho uma outra listagem. Pode ser uma só, podem ser duas, podem ser três fornecedores, não tem problema nenhum, tá? Mas quando eu pratico essa etapa, eu tenho uma saída, seja de informação, seja de produto também. Vamos supor que eu esteja falando, né? A gente construiu recentemente um VSM que envolvia esmaltação, secagem. Então, se eu seco, eu tenho o produto aqui com certas características de produto seco após esmaltação, beleza? Então, eu vou trabalhando quais seriam essas saídas. E eu tenho aqui os meus consumidores, o meu consumer. Quem que vai consumir essa informação ou esse produto? E perceba o seguinte, é muito comum que quem consuma esse output seja o seu próprio processo, né? O seu segundo, a segunda etapa que você pode e você deve executar. Não é raro isso acontecer, tá? O cliente pode ser o seu próximo processo, a próxima etapa na realidade de um processo como um todo. E aqui eu continuo, tá? Eu vou listando essas informações referentes aqui a cada etapa do processo. Pode ser que em alguns momentos eu tenha somente uma informação, não tem problema, isso é comum de acontecer. E eu posso ter, por exemplo, só um fornecedor com vários inputs, tá? Alguns outputs e apenas um consumidor final. Por que que eu gosto disso? Se eu traçar uma linha, eu particularmente, né? Gosto muito do cipoque construído dessa forma. Se eu traçar uma linha aqui, ó, eu sei exatamente o que pertence a cada etapa. Existem alguns cipoques que vocês vão ver construídos na prática que essa linha, essa divisão não existe, tá? Então o cara na realidade vai preenchendo todos os inputs pra praticar essas etapas, só que fica um pouco confuso. Pra quem já conhece o processo, beleza, você vai conseguir entender sem problemas nenhum. Pra quem não conhece o processo, isso vai ficar um pouco complicado de ser compreendido de maneira fácil, tá? O que que eu vou mostrar pra vocês agora? Agora eu vou levar vocês para uma planilha que nós temos também dentro da nossa plataforma, dentro do nosso drive aí, pra que vocês possam baixar. E assim vocês vão verificar como o cipoque pode ser construído. Então vou puxar essa planilha na tela pra vocês. Bom, essa é a planilha então que eu tenho aqui pra trabalhar. Perceba como é muito semelhante ao que nós fizemos, né? Eu tenho lá as informações de suppliers, inputs, process, outputs, consumers. E eu tenho aqui as perguntas. Então quem fornece as informações de entrada, quais são as entradas, quais são as etapas, quais são as saídas e quais clientes, né? Ou quem são os clientes que vão consumir. E aí eu tenho quatro exemplos aqui, ó. Cipoque na apreciação de serviços na área de direito. Eu tenho o cipoque em pronto atendimento na área da saúde, na manufatura e em financial services, que seria serviços bancários, tá? Então eu vou direto pra esse cipoque. Então perceba o seguinte, nesse caso eu tô falando de solicitação de empréstimo. Eu tenho lá as etapas, login no site bank, solicitação de empréstimo, preenchimento das informações, recebimento do ticket, de status e liberação ou negação do dinheiro. Quando na realidade eu tô fazendo isso, eu tô simplificando ao máximo, tá? Se eu for fazer um processo, um mapeamento disso que existe de empréstimo online, você pode ter certeza que isso vai envolver no mínimo umas 30 etapas, tá? Ah, Carlos, mais atualmente, fintechs, não, fazem isso rapidamente. Tudo bem, mas internamente o processo é desdobrado em mais etapas. Então depende sobre qual ótica você vai trabalhar também, tá? Por mais simples que o seu processo seja, não o simplifique, tá? Desdobre, detalhe ele pra que ele contenha todas as informações, pra que esse mapeamento, na realidade, possa contemplar todas as informações. Quem que fornece essa informação, ou esse acesso aqui, tá? Esse login, cliente, banco, o que eu preciso desse input? Computador, site, informações, senha e etc. Qual é o output? O acesso, a plataforma e o cliente, é o próprio cliente, tá? O cliente final. Banco, é o supplier do quê? Das informações de menu, do site bank e dos empréstimos. E aí, no processo de solicitação de empréstimo, o output é uma folha para preenchimento. Então perceba como pra cada etapa, né? E aqui é aquela linha tracejada que eu fiz com vocês ali no nosso mapeamento, representa todas as informações que eu posso ter. Se eu for, por exemplo, para manufatura, também, também é nosso setup de máquina, eu preciso de equipamento de fabricação, e eu tenho a máquina preparada, tá? Após essa etapa, quem vai consumir? Célula X. Depois eu tenho almoxarifado, que entrega a matéria-prima, para o processo era alimentado com essa matéria-prima, e a máquina já preenchida para a produção. Então eu vou seguindo também numa sequência de etapas, com todas essas informações. Mesma coisa aqui do pronto-atendimento, tá? Do socorro, então dá para eu fazer, nesse caso, as informações. Na verdade, nem coloquei, nem troquei aqui, né? Troquei, eu deixei o número de processo, tá? Vou trocar aqui com vocês agora. Então, chegada no pronto-atendimento, eu tenho os inputs, tá? Vamos colocar aqui rapidamente. Paciente enfermo, ok? Vou deixar só assim, para a gente poder depois desdobrar. Aqui não é o diário oficial também, tá? Então aqui, na realidade, a chegada no pronto-atendimento, pode ser cliente. Na realidade, seria outro supplier, né? Isso, vamos pensar com calma depois do mapeamento, mas pode ser que seja outro supplier, outro inputs, tá? Rapidamente, para a gente poder trabalhar. Chegada no pronto-atendimento, retirada de senha, pré-cadastro, triagem, consulta, medicação, paciente enfermo, equipamento de senha, nome do acompanhante, carteirinha, o número, documento com foto, tudo isso para que eu possa praticar esse processo. Porque estava aqui na realidade advogado, eu fiz um exemplo também, para a área de direito, que aí sim, tem o diário oficial, o número do processo, e aqui tem um processo simples, por exemplo, de atuação de advogado trabalhista, tá? Perceba, pessoal? Isso aqui vai ser desdobrado em muito mais etapas. Mas, como a gente faz um mapeamento básico, somente para ilustrar aqui, que é possível ser aplicado em toda a área, qualquer serviço, qualquer processo, qualquer empresa, a gente tem lá, chega a intimação, contato com o cliente, solicitação de documentos, elabora, contestação e protocola, depois vai para a audiência. Bacana? Não tem problema também, tá? Não ter uma saída, ou acabar em determinado momento, que não tenha uma certa entrada. É difícil, é difícil. Se eu fosse desdobrar bem detalhadamente, eu teria, tá? Algumas informações aqui. Mas pode acontecer sim de não ter. O que eu vou solicitar para vocês, pessoal? Utilizem esse CIPOC como uma base, tá? Uma base para que vocês possam melhorar cada dia o processo de vocês, mapear, fazer uma documentação dessas informações, que muitas vezes estão na cabeça de gestores, na cabeça de profissionais, e não é de conhecimento de todos, tá? Não fica documentado para todos os outros colaboradores. Quanto mais informações vocês documentarem, mais detalhada for o seu mapeamento, o seu CIPOC, pode ter certeza que você vai ter espaço para atuar agressivamente em melhorias contínuas também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa Expert Class. Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá! Eu vejo vocês no próximo encontro.